Quero mandar uma forte saudação a todos e todas, especialmente as populações afrodescendentes que ocupam e habitam o nosso país. Nós sabemos que nós vivenciamos muito tempo de dor, de luta, mas nada disso foi capaz de sufocar a nossa criatividade, a nossa inventividade, a nossa felicidade. Nós conseguimos, mesmo diante de tudo, de todas as circunstâncias, fazer com que a cultura brasileira fosse também um pouco da cultura africana, um pouco da cultura dos nossos povos que vieram para cá. E é por isso que eu quero, nesse Dia Internacional dos Povos Afrodescendentes, dizer o seguinte, a população negra brasileira resiste, luta, vive, constrói o seu país à sua forma. E é por isso que nós estamos, nesse momento, num espaço da juventude negra viva, para dizer que a nossa vida vale e vale demais e que nós vamos fazer cada vez mais estar na política pública a nossa presença e o nosso direito mais básico e fundamental.